Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Antes de tudo se inscreve no canal para me ajudar, ativa o sininho de notificações e deixa um like, tá bem? Tem dúvidas manda que eu te ajudo. Então vamos ao processo. Para alterar a função transpose do teclado PSRE373 você deve pressionar o botão FUNCTION. Você irá apertar esse botão diversas vezes até aparecer a palavra TRANSPOSE, que significa TRANSPOSE. Essa mensagem aparecerá na tela. Caso você pressione esse botão muitas vezes e passe da palavra TRANSPOSE, você pode retornar um nível atrás pressionando o botão FUNCTION enquanto pressiona o botão MENOS rapidamente. Para alterar a afinação do teclado basta você pressionar o botão MAIS para subir as notas de meio e meio tom ou menos para baixá-las. Por exemplo, a afinação do teclado é uma afinação que vem em DÓ. Nós chamamos essa afinação de diapasão. Se você quiser que o DÓ possua o som da nota DÓ sustenido, você deve pressionar uma vez o botão MAIS. O teclado será alterado meio tom acima da afinação padrão. Se você quiser que a nota DÓ fique com o som da nota MI, você irá pressionar o botão MAIS quatro vezes. Com isto irá subir a nota quatro semitons e o DÓ passará a ter o som de MI. Caso você queira que a nota DÓ tenha o som da nota SI, você pressiona o botão MENOS uma vez. Você irá reduzir o DÓ em meio tom e assim sucessivamente. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, me ajuda com like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!